Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo De cima do muro De cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Amém